E olha, um furto que aconteceu, que acontece muito em Três Lagoas, é o furto de fiação elétrica. É vira e mexe, a gente fala aqui que residências foram acometidas com esse tipo de furto. E voltou a acontecer aqui na cidade de Três Lagoas. Bandidos aproveitaram que uma residência estava para alugar e furtaram toda a fiação do local. A vítima, ela chegou no local e constatou que o relógio, o relógio registrador de consumo ali, estava removido da caixa padrão de energia. O objeto não foi furtado, mas os fios foram. Esse que você vai vendo aí na imagem, também é um padrão de energia. Olha o que o proprietário fez para não ser furtado. Inclusive tentaram furtar, olha aí, tentaram furtar. O que ele fez? Ele colocou ali um cadeado, a casa é essa. Eles colocaram um cadeado, mesmo com o cadeado, os bandidos foram lá e tentaram furtar a fiação, desse pequenininho, desse preto aí de baixo. Olha a audácia desses indivíduos, né? Olha a audácia. E eu estava conversando com os moradores ali próximos, o pessoal que trabalha ali. Essa não é a primeira residência que teve a fiação furtada ali, não. Do lado, existe uma tabacaria. Aí o rapaz chegou na tabacaria para trabalhar, ele foi desligar o alarme, bateu o alarme, e o alarme não funcionava. Meu alarme não funciona, meu alarme não funciona. Ele foi ver, os caras furtaram a fiação do alarme também do rapaz. Um outro barracão que fica na esquina também foi furtado. E aí eu te pergunto, cadê a segurança? Cadê a segurança desse local? Quando a gente é para falar bem, a gente fala. Mas quando a gente tem que cobrar aqui, a gente cobra também. Porque o nosso programa é programa sério. Ah, mas você fala muito de polícia. Claro, a gente tem que falar de polícia porque o programa é policial. A gente fala as coisas boas, mas a gente cobra também. E os moradores ali estão cobrando o policiamento que diz que está muito complicado ali. Isso aí é na frente do colégio ali. Eu me esqueci o nome. É? Jomap, é esse colégio mesmo, na frente do Jomap ali. Então nós vamos cobrar, conversar com a polícia militar para reforçar o policiamento ali, porque o morador ali não aguenta mais. É o segundo registro que ele já coloca lá e é furtado. Polícia militar. O pessoal da polícia militar, aliás, eu acredito no trabalho da polícia militar, um trabalho efetivo que está sendo realizado em 3 de agosto. A gente sabe que o efetivo não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não está em todos os lugares. Mas assim, vamos dar uma prioridadezinha ali, ali na frente do colégio Jomap, dar uma passadinha ali de vez em quando, para ver como é que está a situação. E em vários outros bairros também onde está acontecendo esse tipo de ação. Esses furtos que estão ocorrendo ali, o cidadão se sente inseguro, pelo menos o cidadão ali, os moradores ali estão se sentindo inseguros com isso. E você, meu querido, que está realizando esse tipo de furto, geralmente esses furtos acontecem porque tem gente que compra. Isso aí geralmente é trocado nas bocas de fumo. É nas bocas de fumo. Isso aí é aquele usuáriozinho que não tem dinheiro para comprar a droga. O que ele faz? Ele entra na casa, ele furta a fiação, vai lá e troca por droga, troca por entorpecentes. Se ele estiver trocando esse tipo de fiação nos empreendimentos que compram, aí a polícia tem que chegar até esses empreendimentos. A polícia tem que prender os donos. Por quê? Porque eu vou te falar, recepção é crime, receptação é crime. Receptação também é crime. Se você não sabe, você comprar esses produtos ilícitos, você também pode ser enquadrado como receptador. E você vai preso também. Então fazer um alerta aí, o pessoal que tem aí os seus ferros velhos em Três Lagoas, né? O pessoal que compra esse tipo de material para tomar muito cuidado, porque a polícia está em cima. E a polícia realmente vai chegar. Vai chegar. E aí Obrigado.